Vamos lá hein, fomos convidados para a missão O Romance não morreu Robion Avan dos Lost Os caras tão meio que aqui do lado, bora brother, entra aí G.H.M. Alves, né, deve ser Tá sendo meu parceiro de missões aqui Ih, tá bem aqui do lado, ó Tá, calma aí A gente tem que ir na moral Tentar não embaçar muito porque os bichos vão pegar pesado É atirando e avançando, brother Eu vou aqui por trás, ó, já apareceu um Calma, vamos com calma Vamos matar primeiro e a gente avança Se for avançar sem matar a gente vai Tomar tiro até não poder mais Eita ferro, o cara aqui Eu achei que era você, ó Isso, vai lá, vai nessa Vai nessa que eu vou tentar pegar a próxima Só um, três, né, sei lá Ah, o cara se escondendo ali Já era ela, depois que eu te vi Você vai se esconder Eita ferro, são três, ó Cabecinha Pronto Fechei três aqui já Pula aí, velho Caramba, o cacto não deixa eu andar Eu vou pegar essa van aqui Eu sei que vai ter inimigo no meio do caminho, hein Meu colete não tá muito bom Será que dá pro Inventário Lanches Bom, pelo menos de life normal Eu consegui encher, agora eu vou tentar entregar a van Se tivesse um cargo bob aqui, dava pra levar as vans de boa, né Ainda vou comprar um cargo bob, mas primeiro precisa juntar grana, né Juntar grana no GTA é muito difícil Beleza, eu já consegui pelo menos um, uns dois Eu atropelei O outro tá vindo na moto atrás, tem um que ficou vivo É bom que é só motoqueiro, né Se ele aparecer na frente é só passar por cima Pelo menos eu acho que vai ser só motoqueiro, não tenho certeza não Ficou faltando um Havan, hein Eu não sei se depois tem que voltar, um de nós dois vai ter que voltar aí e pegar, eu acho Não tenho certeza, mas eu acho que vai ter que pegar sim Ué O cara... Ah tá, só precisava o entregar Vamos lá, isso é um perseguição Agora eu não lembro qual é Recupere o Colquete Ok, entra aí, entra aí Vamos lá, vamos recuperar Eu acho que a gente tem que seguir o carro, né Bom, se for... Ai ai, vira, vira, vira Eita ferro Tô ricocheteando nos prédios aqui Se for ter que seguir o carro, melhor ainda Que eu tô com o DeLorean aqui, não preciso nem pegar a pista Eu acho, não tenho certeza não, mas eu acho que vai ter mais de um carro, será que não? O carro tá em movimento? Parece que sim Tá bom, vamos lá Por onde que ele foi? Pra cá Nossa, ae Vambora, vambora Atira no motorista Atira, velho Não, bicho Era pra você atirar no motorista, pô Atira no motorista Aí Até que enfim, você entendeu o que eu queria que você fizesse Bom, vamos lá, né Agora eu vou Pelo alto Você vai por aí Caraca, as árvores altas pra caramba Cuidado com a polícia, brother Tenta despedir Ixi, já tem três aí na sua cola, ó Beleza, você pegou outro caminho Show Sem problemas Eu vou ficando com eles por aqui Se bem que eles não tão mais me vendo, né Eles só vão ver você Você tá parado aí, não vai adiantar muita coisa não E nem adianta que eu não vou explodir policial Foge aí, agora é sua habilidade de fugir da polícia Tem que entregar o carro na concessionária Vamos ver se você consegue chegar lá É pertinho daqui, não É muito longe, não Será que você tá vendo Ih, você tá aqui na pista de cima Eu tô achando que você tá lá de baixo Aqui Vamos lá, eu acho que Se não despistou A gente já tá despistando já Porque... Caramba Dá uma pirueta aqui Vambora Tô ficando tonto de tanto rodar Ué, você deixou o carro? Bora fi Não deixa o carro não Isso, vai indo Vai embora Tá no caminho certo Eu sei que eles ainda tão perseguindo a gente, mas... É só entregar Chegar lá na ponta, você vira pra esquerda e depois esquerda de novo Aê, maluco, é isso aí É isso que eu tô falando Chegamos juntos Valeu, Simeon É, bom trabalho Valeu, Simeon É nóis, hein Precisando É só ligar Bom, galera, finalizando mais um vídeo por aqui Se você tá curtindo, se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu!